Olá pessoal, bom dia! Retornando aqui para mais uma aula para quem está se preparando para o concurso da Perícia Forense. Nós hoje vamos dar prosseguimento nos processadores de texto. Vamos ver aí uma ferramenta chamada WordArt. Vamos também se aprofundar um pouco na guia revisão, falando um pouquinho sobre a ortografia e gramática, além de índice analítico, nada mais é do que o sumário. Mas antes, peço para aqueles que não são inscritos no meu canal que se inscrevam no meu canal, ative as notificações, compartilhe, curta esse vídeo e assista ele até o final. Vamos ao vídeo! Olá novamente pessoal, bom dia! Então, retornando aqui para mais uma aula, nós vamos dar prosseguimento aqui no grupo ilustrações, que fica localizado na guia inserir. E nós vamos finalizar aqui com a ferramenta WordArt. Então, essa ferramenta WordArt serve para colocar algum texto do extrativo, que geralmente ele tem algum tipo de arte, de design. Tá bom? Então, onde é que ele fica localizado? Guia inserir, grupo texto, tá? E aí ele fica nesse botãozinho aqui, ó, o WordArt. Tá? Você seleciona ele e você escolhe o tipo de ilustração que você quer colocar. Tá? Quando você escolhe, ele vai perguntar para você qual é o texto que você quer digitar. Então, você digita, clica em OK e vai ser mostrada normalmente o seu WordArt, juntamente com essa aba, né? Essa guia de contexto, ó. Aí na guia de contexto eu posso fazer alterações no grupo já trabalhado. Tá? Ó, vamos lá, uma entradinha aqui nele, ó. Deixa eu apagar isso aqui. Pronto, ó. Então, eu venho em inserir, tá? Então, eu venho aqui, ó, no grupo texto, eu tenho a opção de inserir o WordArt, ó. Escolha o tipo de arte, né? Escolha esse aqui, ó. Por exemplo. E aí você faz a... Ele pede para você inserir seu texto, né? Então, eu vou colocar aqui Marcos, tá? E já foi inserido o WordArt. Não tem muito segredo, não. Tá? Agora, nessa formatação dele, né, você pode alterar cor de preenchimento, você pode alterar cor de contorno, certo? Tem algumas opções de borda, né, nesse estilo. Você pode já realterar aqui novamente, ó, o tipo de arte que foi colocado, tá? Você pode alterar algumas direções, por exemplo, né? Entre outras coisas que nós já vimos também anteriormente nas imagens, tá bom? Esse é o WordArt. Agora nós vamos para a aba Revisão, tá? A aba Revisão é tudo aquilo que é relacionada à correção no meu texto, sendo ela ortográfica ou gramatical, tá? Então, olha lá, ó. A aba Revisão é responsável por correção, proteção, comentário de seu documento. Ela se encontra aqui, ó. Então, é uma aba, né? Uma guia, revisão, tá? E o primeiro que nós vamos ver é a questão da ortografia e gramática, tá? Que a gente pode inserir uma correção manual ou automática, tá certo? Então, dentro dela, vocês vão encontrar essa caixa aqui, ó, que vocês estão vendo aqui na frente, tá? Então, eu fui lá na guia Revisão, fui no grupo Revisão de Textos, escolhi a opção Ortografia e Gramática. Ele vai abrir para mim essa janelinha que vocês estão vendo aqui, ó. Então, aqui vai me dar... Ele vai encontrar algumas palavras dentro do meu texto, né? Algumas palavras sugeridas, tá? Então, você tem aqui, ó, sugestões. Então, quando você seleciona essa palavra, você pode fazer uma dessas opções aqui, ó. Tá? Ó, eu posso ignorar essa palavra uma vez. Eu posso ignorar todas, ou seja, todas que estiverem no texto vão ser ignoradas semelhante a ela. Tá? Eu posso adicionar ao dicionário do Word, né? Aí, ela não vai ser... Aí, posteriormente, ela não vai ser mais considerada uma palavra errônea, né? Entre aspas, porque ela é desconhecida. Eu posso também alterar essa palavra pela sugestão, ou eu altero todas pela sugestão. Tá? Então, é isso que é feito, tá bom? E ela fica aqui, gente, ó. Eu tô aqui dentro, tá? Eu tô na guia revisão e eu venho em ortografia e gramática. Tá bom, ó. Ele aqui faz de forma automática, tá, gente? Pronto. Olha lá, ó. Também não tem texto, né? Então, eu vou abrir aqui, tá bom? Impressão. Bom, não tem muito segredo também, não, gente. Pra imprimir o seu documento, o processo é simples. Clique no botão do Office, ou menu arquivo, né? E ao posicionar o mouse em imprimir, ele vai abrir umas opções de impressão. Não tem segredo. Ou Ctrl-P. O famoso Ctrl-P. Existe dentro do Word também opções de modificações de estilo, tá? Que são formatos pré-definidos de formatações. Ele aqui, ele fica na guia Design, na versão 2013 e versão 2016. Mas na versão mais antiga, ele fica na guia revisão, ou na guia inicial, página inicial. Tá? Tá aí, ó. Então, ao clicar no botão alterar estilo, é possível acessar as diversas definições de estilo. Tá aí, eu tô passando devagar. Vai ser mostrado alguns estilos que você pode fazer a modificação. Tá? Aí aqui tá... É muito texto, eu não... Eu gosto de resumir mesmo, tá bom? E aí, vamos lá, ó. Pra prática. É... Deixa eu apagar isso aqui e colocar um textozinho normal, tá? Marcos Ambrose 2 Santos. Pronto. Então, eu selecionei, tá bom? Opa. Selecionei, tá? E aí, eu vim lá, ó. Página... Design, tá? Tem os temas, mas ele fica na página inicial. Tá? Página inicial, eu venho aqui, ó. Eu escolho o estilo pra mim. E é só isso, gente, que ele faz. Existem algumas opçõezinhas aqui, ó. Tá? Mas aqui é a mesma coisa que você tá vendo aqui em cima, mas é em forma de janela. Tá? Índices, né? O que é um índice, gente? É um sumário. Tá? Então, nós vamos ver aqui, ele pode ser chamado também de índice analítico. Você pode encontrar em concurso público, tá? Então, é o mais utilizado. Ele normalmente aparece no início dos documentos, lógico, né? A principal regra é que todo parágrafo que faça parte do seu índice precisa estar atrelado a um estilo. Então, o que que acontece? Pra eu colocar essa função de estilo no Word, eu já preciso ter digitado um texto inteiro. O trabalho tá pronto. Vamos agora pro sumário, tá? E aí, eu preciso dividir ele em nível, tá? Pra poder dizer pro Word o seguinte, ó. Meu texto tá dividido em nível. Eu já posso criar um sumário, tá? E aí, tá lá, ó. Será mostrado aliás que tem todo um passo a passo de como fazer isso. Tá? Mas eu vou fazer mesmo na prática. Tá bom? Então, tá aqui, ó. Por exemplo, vou pegar o meu texto aqui e vou digitar, ó. Frutas. Tá aqui. Maçã. Banana. E legumes, tá? Ó, legumes. Batata. Cenoura. Tá bom? Então, eu posso selecionar, por exemplo, frutas e legumes. Tá? Deixa eu botar aqui, não tá baixo. Frutas e legumes, tá? Vim aqui, ó. Parágrafo. E aqui onde tá escrito nível do tópico, eu vou colocar que eles são do nível 1. Tá? Eu tô determinando que seja do nível 1 e 2, porque eles são títulos principais. Tá? E aí, eu vou pegar maçã e banana, batata e cenoura. Tá? E vou, novamente lá, ó. E entrar em nível 2. Eles são nível 2, é um subtópico do tópico. Tá? Feito isso, eu vou pular aqui uma linha, ó. Dizer que frutas tá numa linha e vou dizer que legumes tá em outra página, tá? E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou lá em referências, referências, e venho aqui, ó. Grupo sumário. E escolho um modelo. Tá? Escolhi esse aqui, ó. Olha lá, ó. O que que acontece? Ele já adicionou o nome sumário. Certo? Ele já colocou também correspondente a cada página que eu pulei, as frutas e os legumes. Tá? Então, essa é a funcionalidade do ensino analítico ou do sumário. Tá certo? E aí, eles finalizam essa aula, né? Com a seguinte frase. Quem quer vencer um obstáculo deve armar-se da força do leão e da prudência da serpente. Tá? Espero que vocês tenham gostado dessa aula. Quem não é inscrito no meu canal ainda, se inscreva. Ative as notificações. Compartilhe. Curta esse vídeo, tá certo? E a gente se encontra na próxima aula de sexta-feira. Tá bom? Até a próxima. Um abraço. Tchau.